Olha aí quem tá chegando no rolê, de boa velho. Nossa esse sol aqui tá de matar hein velho. Tá fechado. Tô até improvisando o tapete de yoga ali pra ver se dá um salve no carro depois. Como é que cê tá? Tô bem velho. Bora, bora, preparado aí pro rolê. Vai constar? Vai. Tem que constar né não? É, vamos fazer isso acontecer. Bora. Encontrando aí com o Gabriel agora velho, vamos pegar as coisas aí, ir pro deck, dar um rolezinho lá. Se tudo der certo, rua depois. Se tudo der certo de outro jeito, deckzinho ainda. Bora, bora. Vlog 1, dia 2. Véi, ó como o Dedé é um fofo. Tava lá no carro e aí cara, tá quente demais. Aí hoje eu dei uma atrasadinha, eu vim correndo e falei nossa, uma coisa que me arrependi foi de não ter pego o protetor celular. ó, o bicho fofinho, tá atrasado. Foi correndo lá na casa dele pegar um protetor celular pra mim. Eu não, Dedé, não preciso. Fim, Dedé é fera gente. Melhor amigo. E aí Dedé, faz edição legal aí. Se ficar muito zoado, pode cortar. Aí isso fica só pro coração. Agora eu vou tá protegido aqui do sol, não vou ter canção de pele. Exato. Salva peles e vidas. Verdade, cara. Valeu Dedé. Foi o salva vidas e salva peles, talvez. Bora, bora. Chama no rolê. Estamos chegando aqui no deck. Solzão. A pista tá de boa, não parece que tá muito cheia. E velho, é isso aí. Vamos botar as manobras, ver o que que sai. Já, já chegou mano aí pra me arrumar o shape, né. Não sei se vocês viram aí nos vídeos passados. Se ele for colar no gap lá e quebrou. Vou fazer o corre desse shape hoje. O mano vai vir me tregar aqui no deck. E aí se pá, eu também ando, né, velho. Bora ver aí o que que rola. Beleza, mano? Tranquilo? Tranquilo. E aí, olha só os caras aí. E aí, mostre. Beleza, bom dia, tranquilo. E aí, velho, beleza? Beleza? Que bom, bom, bom. Olha, o mestre, velho. Essa daqui é a nova, essa daqui é a nova, ó. Ninguém, ai, o skate. Essa daqui ninguém tem ainda. E o collection? O Deandre vai pegar já, chegou a cota, chegou a cota. Fazer um unboxing, um review. Caralho, vai vendo aí, ó. Caminhotinha nova dos caras. Essa foto ficou da hora, hein, mano. Essa vermelhinha ficou top, velho. Essa foto também tá da hora. Valeu demais aí, é nóis. Tamo junto, caralho. E aí, mano. Como é que tá? Tipo, beleza? Beleza? Aí, ó, o manozinho veio salvar aí o shape, velho. Pegar aí com ele. Pegar aí com ele assim, né? Vou pagar, mano. Vocês não vão pensando aí que é cota não, velho. Mas, a gente trouxe aí um shapeão de maple, velho. Quem tiver precisando aqui em Brasília, velho. Dá ideia aí no Samuel. A gente tem uns shapeão da hora, velho. É nóis. Valeu demais, mano. E aí, ó, oi. E aí, ó, oi. E aí, ó, oi. E aí, ó, oi. Life is real. People running from reality. Our natural painkillers mixing Vicky up with Valerie. Wasting salary, feeding their addiction. Losing family, the love prescribed prescription. Free conditions, so the doctor's on his notepad. Prescribes a double dose to live in with a ghost dad. The pain managed to manically depress. When the bottle's running low, there's a hell to be expressed. The stress and the strength. The burden to the brain. The devil keeps a-calling and you're answering in shame. Off round the edges, living in a nightmare. Moments of bliss turn into a night terror. Lost souls on their highway to hell. Sun says exit, but they're too high to tell. Oh, well, our excuses of insanity. Another trophy sold in the devil's sin gallery. Lost my soul and God alone. My hope comes from him. He alone is my salvation. I won't be shaken. I puff, puff, out the magic dragon. Crystal clear fear to keep the lungs gasping. Gagging on your inside. Spun from the head trip. Calling to the cemetery. Asking for the death kiss. Glass lips pressed against your mouthpiece. Gun in your hand. Beg to pull it now, please. It's astounding numbers of the populace. Drug-related crime rates rose on the metropolis. I'm a city dreaming. Praying in the sanctuary. Trying to give it up to God. Told us hereditary. But I ain't buying it. They're selling me on some stories. No, I'm delivered from the divinity of God's glory. Predestined. Plan of perfection. To overthrow the devil's devious deception. Addiction of the spirit, sacrifice savior. Christ is eternal life in light of God's favor. Rest my soul and God alone. My hope comes from him. He alone is my salvation. I won't be shaken. Surrender, surrender. I enter your program. This guided soul exposed like a photograph. I'm so tired of running in circles. I built walls where I used to jump hurdles. Give me strength so I could never break through. Your paid dues. This cowardly been shameful. Blame lists. I travel down the wrong road. Devil's puppet to Christ. Remove the stronghold. I'm standing tall by the will of the Father. Leading by example with character and honor. A new creation flowing on the gospel. My sorrows ain't swimming in half-empty liquor bottles. Forgiven, misfit, delivered from his misery. Purpose-driven life in service and in ministry. True testament. Surrendered to the king. No reason that I'll rap. Praise him as she sings. Rest my soul and God alone. My hope comes from him. He alone is my salvation. I won't be shaken. Oh, rest my soul, you are my hope. He is my salvation. Rest my soul in God. Oh, my hope comes from him. Rest my soul. He is my hope. My I will. Rest my soul. Rest my soul in God alone. My hope comes from him. Rest my soul. Rest my soul. Rest my soul in God alone. Oh, my hope comes from him. Vamos lá. Ah, moleque, é disso que eu estou falando. Os caras vêm para a pista do deck, mas vão andar no mini spot de rua. E essas paradas, vocês vão ver sempre no meu canal. Então, se você está curtindo o vídeo, já deixa aquele like. Já se inscreve no canal se você não for inscrito. Porque é desse jeito, não é não, André? Diz aí. É isso aí, André Camargo. Muito material de qualidade, skateboard de amizade. Vamos que vamos. Tamo junto. É nóis. É nóis. Na parte externa do deck. O City tentou voltar aí com o All Ride na grade do parquinho, mano. Absurdo. Mas é isso aí. Não rolou dessa vez, né? Ainda está cansado dos últimos rolês. Mas, mano, espero que vocês tenham gostado desse rolê. Deckzinho delay aí para variar. Aproveitar o solzão que está estralando. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mano, não se esqueçam de me inscrever no canal, velho. Isso aí vai ser muito importante na vida de vocês, tá ligado? Vocês vão conter aí um conteúdozão da hora, velho. E apoiar a cena aqui de Brasília. Cena de skate, velho. Então, bora, bora. Skate na veia.